Eu tô parecendo aqui derrubada, mas eu queria pedir muito, muito, muito obrigada a todos que votaram, a todos que ajudaram de verdade. Vocês viram, Mirela, de verdade lá dentro, ela sofreu, se lascou, mas ela foi ela de verdade, minha gente, ela merecia isso. Então eu queria pedir a todo mundo muito obrigada, muito obrigada de verdade, vocês são fodas demais, obrigada. Valeu a pena, poxa, valeu a pena, valeu a pena, poxa. Gente, vamos entrar ao vivo agora. Com a tropa do mundo, com a tropa do mundo, com a tropa do mundo, com a tropa do mundo. Gente, por favor, vamos votar muito, meu Deus, tô nervosa, minha gente, ao vivo, tá repreendida, esperando passar vergonha e pagar peitinho. Olha, gente, será que essa roupa vai puxar dinheiro, essa roupa dourada? Tá, arrasta pra cima, vota bem muito em mim, por favor, vota até acabar a votação, por favor. E MC Loma fica muito emocionada com o prêmio de Mirela, de 250 mil. Ela se emocionou bastante ao ver a prima e a cantora do grupo MC Loma e as gêmeas lacração. Realmente, Mirelinha mereceu, né? Gostaram? Deixa aquele super like e corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1900. 1900.